Olá meus amores, sejam muito bem vindos aqui no canal, tá começando mais um vídeo de hoje O vídeo de hoje é um vlog com o meu baby e faxina de casa meus amores Então desde já não esqueça de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito aqui no canal Para estar fazendo parte do nosso cantinho aqui meus amores É isso, vamos lá para o vídeo que agora eu vou fazer o café da manhã dele e meu Então bora mais E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto